Olha, a polícia resgatou uma mulher imigrante americana que vivia em cárcere privado em Pirinópolis. Eu vou conversar agora com o delegado de Pirinópolis, Tibério Cardoso, pra entender como que essa mulher foi encontrada, hein, delegado? Bom dia. Bom dia. Essa mulher, ela procurou a polícia depois que ela conseguiu... O marido foi pra Goiânia, né? Ele passou um... Oi, delegado. Você me ouve? Estou ouvindo, estou ouvindo bem. Pode falar, por gentileza, como que ela conseguiu ser libertada? Ela era casada, então, com esse homem e ele que a mantinha em cárcere privado nessa casa em Pirinópolis? Sim, ela procurou a polícia dizendo que ela vinha sofrendo, né, essa situação de cárcere privado junto com os filhos, né, durante os últimos meses aí. Ela falou que se casou, conheceu ele, se casou nos Estados Unidos, depois eles moraram um tempo na Europa e aí vieram pro Brasil. E aí aqui ela continuou trabalhando, né, remoto, de forma remota, pra uma empresa americana, ela sustentava a casa. E aí ele começou com esse comportamento, não deixava ela sair de casa, as crianças não podiam visitar amigos próximos ali. E aí ela conseguiu fazer com que o marido fosse a Goiânia, dizendo que era pra buscar um dinheiro que o pai dela havia enviado. E nesse momento ela procurou um vizinho lá, que já tinha um pouco de conhecimento da situação dela, e pediu socorro e ele levou ela pra delegacia. E aí a polícia civil tomou conhecimento de toda essa situação de cárcere que ela vivia aí naquela cidade. Delegado, ele também agredia essa mulher? Olha, ela alega que sim, que ela alega que é obrigada até a manter relações com ele quando ela não queria. Eles têm sete filhos, né, o mais novo tem quatro meses, o mais velho tem 12 anos, e isso vai ser apurado agora no curso do inquérito também. Ele pode também vir a responder por esse crime aí, que é o estupro. Essas crianças estudavam, delegado? Olha, aparentemente elas estudavam na escola ali, nas escolas rurais ali, e algumas delas estudavam, né, porque tem muitas que são pequenas, tem crianças abaixo de 5 anos ali que ainda não estavam estudando. Mas as mais velhas, elas estudavam e conheciam crianças ali perto também e relataram essa situação ali de cárcere. Delegado, só pra gente finalizar, o que que ele disse, hein, o que que ele alega, ele confessa que mantinha essa mulher em cárcere? Olha, ele nega, né, ele nega o cárcere, ele não comentou muito, preferiu ficar em silêncio, ele pouco comentou sobre isso, e o silêncio é um direito do acusado, né, mas as investigações vão prosseguir pra tentar esclarecer todas essas circunstâncias aí desse cárcere privado. Tá bom, delegado, obrigada, viu, pelas informações aqui ao vivo pra gente, essa mulher, então, imagina só, a gente com 7 filhos, e segundo ela, era mantida em cárcere ali pelo próprio companheiro.